E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Hora de resgatar o Agente Gordon e os Humanos do Alien! Uma rede de pesca? Boa! Perfeito! Mas a ideia que me atraiu é a de usar a vara magnética dos Pursch. Entenderam? Atraiu? Atraiu? Porque tem um imã. Ativando o guindaste. Pronto. Nós não estamos exagerando. É só um alienzinho. Estar preparado nunca é demais. A gente vem ativar modo furtivo. Modo furtivo ativado. Te peguei. Tá vendo alguma coisa na água? Ainda não. Por pouco. A gente vem aqui. Sua vez. Esse alien não tem a menor chance contra a minha vara de pesca. Ótima técnica de remoção de aliens, Agente Binky. Nem precisamos dos outros equipamentos. Parabéns, equipe. Um sapo voador? Um laguinho arrumado é um laguinho bem feliz. Um pássaro sapo. Ele deve ser o mais novo membro dos Furst. Não tem nenhuma outra explicação possível. Olha, ele não tem asas. Mas dá um super salto aos voadores. Tem toda a cara da Furst. Certeza absoluta que é um Furst. Ele deve ser um aquático que fica de prontidão pra poder espiar a gente. Agentes, atrás dele. Agente Gordon, você precisa ficar aqui pra tomar conta dos humanos. Deixa comigo, Capitão Grace. Espera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!